As E-TECs e FATECs estão em todo o estado, formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Na FATEC de Sorocaba, o Gleison se formou e agora tem a sua própria empresa. A FATEC é sempre bem vista pelo mercado. E aqui na E-TEC de São Caetano não é diferente. Se não fosse E-TEC, hoje eu não estaria trabalhando numa multinacional conceituada. O governo de São Paulo ainda está dobrando a sua rede de ensino. Esse é o melhor ensino profissionalizante do Brasil. Governo de São Paulo. Trabalhando por você. Governo de São Paulo.